Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou falar para você que é gestor, falar para você que é corretor e falar para você que está iniciando nessa carreira maravilhosa, que é a carreira de venda de imóveis, como você pode acelerar, como você pode vender mais imóveis com o método descomplicado chamado método de gestão ágil. Arlene, mas o que significa gestão ágil? Eu quero começar explicando sobre esse termo. Gestão ágil, você coloca lá no Google, você vai achar várias denominações, várias explicações, mas utiliza a gestão ágil como um processo e uma metodologia para aplicar processos de uma forma dinâmica, descomplicada e uma forma também de desburocratizar o que precisa ser feito para você, corretor de imóveis, vender muito mais durante os seus meses, ou seja, trabalhar com previsibilidade, faturamento e, claro, tornando o seu negócio, a sua operação muito mais lucrativa. Eu venho aplicando essa metodologia, eu quero apresentar para você um formato de gestão ágil chamado OQR. ou OKR em português. OKR ou OKR em inglês é uma metodologia americana, não foi eu que criei, eu apenas remodelei e ajusto para o processo de vendas de imobiliárias, onde você vai ter ali, de forma muito simples, de forma muito descomplicada, o que é que precisa ser feito para trabalhar os seus pontos cegos, os seus gargalos, os seus problemas, para no final do mês o funil ser positivo, ou seja, mais vendas. Um ponto muito importante, que eu quero trazer essa reflexão e esse convite para você. É muito menos escutômetro e muito mais executômetro. Colocar a mão na massa. E o que eu vou te mostrar hoje, eu quero de verdade que você coloque em prática, que faça sentido e que você deixe nos comentários que aplicou, que foi legal, traga aí para a gente o feedback do retorno em lucratividade para você, que esse é o nosso objetivo. Então, o OKR é a metodologia de gestão de objetivos e resultados-chave mais utilizada pelas grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. Por que que isso é legal de introduzir com esse conceito? Porque é bom você entender que essa sigla significa e como que ela vai te ajudar. OKR, o O é de objetivo. Vamos começar entendendo essa sigla, que eu acho que é muito legal e eu vou explicar como é que isso é colocado na prática. Então, o O é de objetivo e o Key Results é o resultado-chave, as metas-chaves. A primeira pergunta é estar relacionada ao objetivo. A primeira questão que você precisa resolver é o que você deseja alcançar. Eu sei que todos os corretores, todas as imobiliárias querem aumentar as vendas, querem aumentar o faturamento, querem aumentar a lucratividade. Mas é importante você ter isso muito claro, o que você quer alcançar, o que você quer alcançar até o final desse ano. Por exemplo, escreve essa pergunta e coloca ali todas as suas respostas. Aumentar o faturamento, vender muito mais, acelerar as minhas vendas, bater recorde de vendas, cansar os corretores de tanto vender, aumentar de forma exponencial o lucro ou o comissionamento, a taxa de comissionamento da equipe de vendas. Então, faz um checklist. A primeira coisa desse exercício, lembrando que essa aula já é uma aula prática, um conteúdo prático, quero que você faça um checklist de tudo que você quer alcançar até o final do ano. Se você colocou 10 questões, você vai filtrar e vai escolher as 5 principais. Depois que você colocou ou filtrou as 5 principais, você vai filtrar as 3 principais. E eu gostaria que no final você filtrasse e ficasse com no máximo duas questões. No máximo duas questões. Por quê? Porque essas duas questões é o que a gente vai considerar como sendo o seu objetivo. Quando você for pensar nesse objetivo, você for escrever, é ideal que você faça algo macro, como se fosse um slogan, como se fosse algo simples de qualquer pessoa entender. E aí, quando você filtrar, esse vai ser o seu foco, é como se fosse a sua mira, o GPS, o caminho que vai te levar a conquistar esse objetivo. Você pode estar se perguntando, mas por que eu vou escolher só dois objetivos até o final do ano? Porque essa metodologia, eles têm como premissas o seguinte, que o OKR é uma vacina contra o pensamento e execução confusa. Você vai entender, que eu vou explicar aqui o passo a passo, quando você delimita o seu objetivo, você precisa também de metas para alcançar o seu objetivo. Então, estou aparecendo aí na tela para exemplificar o que é objetivo. Então, é como se fosse o ponto A. Onde você está hoje? Qual que é o seu momento atual? E o ponto B é qual o seu objetivo? Qual que é o estado desejado? O que você gostaria de alcançar até o final do ano? Lembrando que quando você tem um caminho, ou seja, o caminho é durante o ano, e eu quero alcançar mais vendas, mais captações, ou faturar muito mais, ou acelerar a minha equipe de corretores. Então, isso se torna o seu objetivo. Porque no meio do caminho, nós vamos ter que mensurar se você está alcançando, ou se você não está alcançando. Então, a segunda questão que você vai ter que delimitar, organizar, são metas para provar que você está alcançando esse caminho. Porque para cada objetivo, é o ideal que você tenha pelo menos de 3 a 5 metas, que comprova que você está alcançando ou não o seu objetivo. Nessa slide que está aparecendo aí para você, tem alguns exemplos de objetivos. O que você deseja alcançar nos próximos 3 meses, ou o que você deseja alcançar no próximo ano. Agariar muito mais clientes, ou captar muito mais clientes. Captar clientes no meu bairro de atuação. Acelerar a receita recorrente. Ser referência em vendas dentro da imobiliária que eu atuo. Ou ser referência em vendas dentro da minha cidade. São exemplos gerais, que você pode aplicar tanto para vendas também, como para locação. Ser o corretor campeão de vendas. Ser o corretor que mais vende imóveis, minha casa é verde e amarela. Ser o corretor de imóveis da minha região, ou da imobiliária que eu atuo, que mais vende imóvel de alto padrão. O que fizer mais sentido para você. Então, eu vou deixar isso aí como exemplo para inspirar você, quando você for desenhar o seu objetivo. Vamos acompanhar o exemplo dessa imobiliária, que tem um time de corretores. Então, esse é um estudo de caso, onde o objetivo dessa equipe de vendas foi criar a jornada de compra do cliente. Ou acelerar os leads que chegam até a imobiliária. Criar a jornada de compra do cliente, porque eles não tinham um processo. Vamos para a prática, entender como é que isso se aplica na prática. Eles não tinham um processo para entender quais eram os pontos cegos da jornada do cliente, ou do lead, até efetivar a compra. Desde o momento que ele chega, até efetivar a compra. Então, aí nós vamos construir essa estrutura de OKR, que é focada. Ela tem uma estrutura de três pilares. Objetivo, que foi o exemplo que nós acabamos de ver. O próximo pilar está relacionado a resultados chaves, ou metas chaves. É tudo que a gente vai conseguir medir para comprovar que você está alcançando o seu objetivo. Na hora que você for delimitar quais premissas, quais questões, quais metas estão delimitando, que estão comprovando que você está alcançando o seu objetivo, você vai escrever, vai estruturar em uma planilha de Excel mesmo. Eu vou deixar um modelo para você aqui, como um presente para você já sair colocando em prática. Então, você vai colocar, eu quero acelerar as minhas vendas. Zona Imobiliária, que é o nosso estudo de casa. Eu quero criar uma jornada de atendimento ao cliente, ou atendimento ao lead, né? A gente precisa de três até cinco metas que comprovem que você está prol, que você está rumo ao seu ponto B, a alcançar o seu objetivo. É aí que entra uma outra parte da estrutura de gestão ágil chamada OKR, que são as metas chaves. Quais metas chaves? O que você precisa fazer de ação para comprovar que você está alcançando? Não existe gestão ágil com OKR sem meta, sem número para a gente medir se está realmente sendo alcançado ou não. E eu quero mostrar, quero apresentar alguns exemplos aqui para você. Como eu estou comprovando que eu estou alcançando o meu objetivo? Será que eu preciso conquistar X novos clientes do bairro Y? Será que eu preciso alcançar a marca de X mil visitantes no site? Já é uma meta mais relacionada com marketing, né? Ou será que eu preciso alcançar uma marca de X leads me chamando no Instagram? Ou será que eu preciso realmente olhar ali para o meu funil, que é converter mais atendimentos em visitas? Ou será que eu tenho que alcançar mais leads, mais X novos leads dentro da minha operação? Aí é uma lista de alguns exemplos práticos que eu utilizo no acompanhamento de times de vendas e também de gestores de imobiliária. Vamos à prática do nosso estudo de caso, para a gente ir acompanhando a evolução, a montagem de uma equipe de vendas na prática. Então, observem como é que ficou dessa equipe de corretores. O objetivo é criar a jornada de compra do cliente. Temos como meta 1 aumentar de 14% para 25% a taxa de atendimento, de conversão de atendimento em visitas. E captar mais X oportunidades, X imóveis no bairro, no caso dele aqui, bairro Céu Azul. Quando a gente está iniciando nessa metodologia, eu gosto muito de orientar os corretores e os gestores de vendas a fazerem metas relacionadas ao funil. Metas que comprovem que você está realmente tendo boas conversões de uma etapa para a outra do funil. Entendendo que o funil da metodologia 220, que é a metodologia que eu criei, tem 5 fases. Mas tem vários funis aí no mercado de 3 fases, 6 fases ou mais fases. O que quer dizer isso, Arlene? Quer dizer que a gente tem lá no topo do funil pessoas, leads que nós vamos atender. A empresa, a imobiliária, ou você faz como corretora ali, a tração de leads pelas redes sociais, pelo seu site, ou por algum canal que seja, portal ou qualquer outro canal que seja, indicação. Tudo isso vem para o topo do funil, que a gente chama de fase de lead. A segunda fase é chamada de interação. Quando aquele lead, aquela pessoa, aquele contato está conversando com você, está interagindo com você, está dialogando com você, está no momento de ir para uma próxima fase que é a visita. Então todo lead, todo contato que está conversando com você, que está interagindo com você em qualquer um dos meios e que criou um agendamento, por exemplo, ele entra nessa fase de interação. E depois a gente tem a fase de visita. Uma das principais métricas para a gente trabalhar metas dentro da estrutura de OKR é a meta de conversão de atendimento em visita. Um dos principais gargalos, um dos principais pontos cegos é a conversão de atendimento em visita. Mas tá bom, Arlene, o que seria esse terceiro pilar, que eu não posso criar mais de cinco metas para cada objetivo? O terceiro pilar dessa estrutura está relacionado às iniciativas, às atividades que você vai ter que monitorar e medir para fazer esses três pilares acontecerem, que é o objetivo, as metas e as ações. Quais ações que você hoje vai fazer de diferente para aumentar as suas visitas? Por exemplo, quais iniciativas, quais atividades que você vai ter que fazer? Ah, Arlene, eu vou ter que, por exemplo, voltar nos meus atendimentos mais vezes. Eu vou planilhar todos os clientes que eu estou recebendo nesse mês e vou colocar um X ali no número de contatos que eu fiz com ele até ele ir para a fase de visita. Ah, eu vou mexer nos meus anúncios, eu vou fazer anúncios mais atrativos, vou mexer na minha campanha de mar e vou trair mais pessoas e vou trair mais pessoas qualificadas para o meu topo do funil. Então, para cada meta, geralmente vai ter ali de duas a três ações que você vai testar. Então, ou seja, você vai começar a trabalhar com números muito focado na evolução das metas e muito focado na conversão. Quero mostrar um exemplo de como é que fica essa estrutura do objetivo, da meta e das atividades nesse nosso estudo de caso, onde nós temos o objetivo, onde nós temos as metas e nós temos as tarefas, as atividades que vão te ajudar a cumprir o seu plano de metas. Lembrando que são de três a cinco. Um ponto fundamental, que é o segredo dessa gestão, é o segredo, anota isso, presta muita atenção, é você fazer o acompanhamento desses números, desses indicadores, dessas metas, da evolução dessas metas, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, você vai sentar ali na sua planilha, separar ali meia horinha, no máximo uma horinha. Se você é gestor e tem uma equipe de corretores, você vai analisar a evolução das metas. Como é que foi na semana passada? Como é que está essa semana? O que está faltando? O que a gente pode levantar de hipótese, testar essa hipótese de uma ação que eu ainda não testei e trazer a equipe para um alinhamento e engajamento muito poderoso? Um dos grandes trunfos, um dos grandes diferenciais dessa metodologia, quando eu comecei a aplicar e entender junto às imobiliárias que eu acompanho, é exatamente essa questão do alinhamento e da autonomia da equipe. Talvez no início você ache assim, nossa, mas será? Eles não falam ou estão resistentes? Insista, traga as pessoas para perto, traga os corretores para perto. Se é um time de corretores, de, sei lá, 10 corretores ou mais corretores, pegue ali como amostra, pegue dois corretores, cinco corretores e pegue essas pessoas que estão mais propícias a fazerem a mudança dentro da operação, que estão de mentalidade aberta, de peito aberto, e traga essas pessoas para essas pessoas aplicarem e depois elas vão multiplicar com mais dois corretores, com mais quatro corretores e assim sucessivamente. Já para você que é um corretor autônomo, que não vai ter pessoas aí para liderar, o desafio vai ser você com você mesmo, manter a constância de um horário na sua agenda durante a semana para você fazer análise de como é que está essa evolução dessa meta semana por semana. Entendendo, só a gente tem uma meta para ser alcançada durante o mês. Vamos colocar, por exemplo, que eu quero realizar, se eu tenho que realizar 40 visitas durante o mês e eu tenho 4 semanas, a cada semana é importante que eu tenha ali uma média de 10, uma média não, o ideal seria 10 visitas por semana, para dar 40, 100% da meta. Então vamos supor que lá na terceira semana você esteja com 15 visitas. Aí você já começa a refletir, será que essa meta foi bem estruturada? Ou será que eu preciso trabalhar melhor as minhas ações e as minhas atividades para eu bater essa meta? Então você começa a verificar que é um jogo de acompanhar os números, para que a sua meta seja alcançada. Você vai começar a perceber quais ações que você está fazendo, quais testes que você está validando para você chegar no final do mês, no final do trimestre, no final do seu ano com o seu objetivo alcançado. Então, ou seja, gestão ágil não é um jogo de milagres, é um jogo de olhar para os indicadores, olhar para os números e fazê-los andar na estrada, na jornada de serem alcançados semana por semana. E olha o nosso estudo de caso do Márcio, o milagre acontecendo. É bem interessante porque nesse caso, nesse estudo de caso, eles não tinham muita clareza da taxa de conversão em visitas, que foi uma das metas dentro da estrutura. Então a gente montou um funil, mas é como se você estivesse ali no seu CRM, e ali você tivesse as fases, né, e você pudesse mesurar quantas visitas tem ali dentro do funil. E eles não tinham esse número de forma muito clara. Então a gente montou esse processo de forma muito orgânica, manual, inclusive para ajudar a equipe a entender a alimentação do sistema, que é um dos grandes gargalos hoje de equipe de vendas. E aí nós chegamos à conclusão que a conversão dessa imobiliária é de 14% de conversão de leads atendidos em visita. Depois que nós descobrimos esse percentual, nós começamos a discutir ações, começamos a alinhar, ter novos alinhamentos com o time, novos direcionamentos. E aí foi acontecendo toda a magia. No primeiro mês atingimos a conversão de 20%, continuamos discutindo, continuamos trazendo o time de corretores para o alinhamento, para novas ações, para mudança. Um ponto importante, se você quer novos resultados, se você quer mudar, você precisa provocar a mudança, fazer movimentos diferentes. Você não vai conseguir resultados melhores fazendo mais do mesmo. E aí no segundo mês já aumentou para 30% de taxa de conversão e no terceiro mês para 33% de visitas atendidas. Na metodologia nós temos uma referência nacional que fala o seguinte, pelo menos 56% do que você atende precisa ser convertido em visita. Mas só que essa imobiliária, por exemplo, estava muito longe desse percentual. Então a gente vai pouco a pouco. Então saímos de zero de clareza para 14% de meta, para atingimento de 20% e até que em três meses eles conseguiram atingir o alvo de 33% mais visitas alcançadas. Você pode parecer assim, nossa Arlena, mas a referência nacional é 56%. Mas para uma imobiliária que não tinha isso metrificado, que não tinha esse desenho desse processo, que os corretores não estavam acostumados a fazer esse acompanhamento com os indicadores, com os dados, isso foi um baita de um resultado. Isso foi um baita de resultado. E o número de vendas? Talvez você esteja te perguntando aí, impactou ou não impactou? E olha que legal o exemplo desse gestor corretor. Ele aumentou de 85 imóveis vendidos para 131 imóveis vendidos. Se a gente comparar o mesmo período do ano com o ano anterior. E ele aumentou o valor geral de vendas em 6,6%. Gente, em três meses, para uma equipe que não estava habituada a fazer um processo. Alimentamos ali, organizamos o objetivo, organizamos as metas-chave e as iniciativas. Lembrando que são mudanças. Então é muito legal como essa magia, ela começa a acontecer. Então o convite que eu te faço é, olha de verdade para isso, coloca em prática dentro do seu dia a dia, acredita, confia, traga consistência. Se você de verdade quer aumentar as suas vendas, quer aumentar o seu foco, o seu ponto B dentro do caminho que você está traçando para este ano, para essa jornada, seja de três meses, seja de um ano, para esse ciclo que você vai medir, coloca em prática, que eu tenho certeza que não tem forma diferente de você não ter resultado. O resultado vai mudar, ele vai acontecer, como esse estudo de caso que eu acabei de te apresentar. E tudo isso que eu estou falando está relacionado ao processo de gestão. Se você não faz gestão, se você é corretor, não faz autogestão, você não gerencia o seu resultado. E se você não gerencia o seu resultado, qualquer caminho serve, ou seja, qualquer resultado serve. Mais uma vez, foca no seu objetivo, faz gestão dos seus números, dos seus indicadores, seja você um corretor autônomo, um corretor que está dentro de uma imobiliária, porque essa que é a virada de chave, esse que é o pulo do gato para mudar resultado é autogestão. Eu te convido a montar o seu OKR. Pode usar as premissas do funil, as premissas do atendimento, que já vai fazer muita diferença dentro da sua operação. Então, eu te convido a focar, a focar no seu atendimento, a focar no seu funil e fazer a diferença utilizando gestão ágil com essa metodologia chamada de OKR. Simples, né? Então, agora é só colocar em prática. Um beijo no coração e eu te espero na nossa Masterclass ao vivo, online, que eu vou fazer junto com a Bloco e Brepe.